As marcas de tiros ainda estão nas paredes, no muro e nas grades. O carro perfurado pelos projéteis no pátio da concessionária está no mesmo lugar. A 10 metros dali, Cornélio, que é coordenador de um abrigo para menores, conta que no dia do assalto, 10 crianças dormiam na casa. Acredito que para os educadores e para as crianças foi uma noite que não sai da memória. Foi algo que nunca pensamos que poderia acontecer e eu acredito que Deus queira que isso não volte a acontecer nunca mais. Mas apesar das dificuldades, nós tratamos de nos recuperar, de continuar o trabalho com as crianças que são atendidas nesse centro. Na hora do assalto, as crianças estavam acompanhadas de dois educadores. Todos se esconderam debaixo da cama para se proteger dos tiros. Ninguém ficou ferido. No dia 24 de abril do ano passado, uma quadrilha formada por cerca de 60 pessoas assaltou esta transportadora de valores que fica em Cidade do Leste, município que faz fronteira com Foz do Iguaçu. Os bandidos estavam armados com fuzis 762, metralhadoras .50, dinamites e granadas. Os tiros e explosões puderam ser ouvidos a vários quilômetros de distância. O assalto aconteceu por volta da meia-noite e durou cerca de três horas. Os bandidos queimaram veículos em ruas que davam acesso à transportadora. Houve confronto. Um policial morreu e quatro pessoas ficaram feridas. Os assaltantes conseguiram fugir com aproximadamente 8 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais na época. Quando o dia amanheceu, o cenário era de destruição. Havia cápsulas por todos os lados. As bombas usadas para entrar na transportadora fizeram um grande buraco na parede. Uma marquise inteira foi parar no meio da rua. Esta casa fica bem em frente à transportadora de valores. A onda de impacto das bombas fez com que ela tremesse durante a madrugada. Praticamente todos os vidros foram quebrados. O teto cedeu. Um casal de idosos que mora aqui estava acordado na hora que a primeira bomba explodiu. Móveis ficaram destruídos. Praticamente um cenário de guerra. Nós decidimos subir e se esconder debaixo de uma cama. Os dois abraçados. Nesse momento eu disse a minha esposa, vamos ter fé em Deus e se tivermos que morrer, vamos morrer os dois juntos. Depois de um ano voltamos a conversar com seu Alejandro para mostrar o que mudou. A casa está em reforma, parte paga pela transportadora. Mas as lembranças daquele dia ainda estão bem vivas na memória dele. Sempre vivi com a esperança de um dia melhor. Mas claro que aquele dia é difícil esquecer, porque a noite de terror em si destruiu todo o sacrifício de muitos anos. Minha esposa passou por momentos muito desagradáveis, porque repercutiu nela. E isso impactou mais ou menos uns 5, 6 meses. Isso impactou mais ou menos uns 5, 6 meses. Um dia depois do assalto, policiais paraguaios encontraram a casa onde os criminosos ficaram escondidos. Para planejar o roubo. Coletes balísticos, capuzes e munições foram encontrados. Os bandidos fugiram com dinheiro roubado para o Brasil. Evidentemente foi um dos maiores casos e graves que já ocorreram no estado de Alto Paraná. Porque não é um feito comum no meio do crime. É um feito especial e organizado por um grupo muito grande. Uma organização criminal integrada por brasileiros e paraguaios. Que de acordo com o sistema operacional detectado pela polícia, nunca antes foi executado um feito dessa natureza. O assalto à transportadora de valores em Cidade do Leste foi o maior já registrado na história do Paraguai. Até hoje, segundo a Polícia Federal, apenas 4 milhões e meio de reais foram recuperados. Ou seja, os bandidos conseguiram fugir com 20 milhões de reais. Parte da quadrilha envolvida já foi presa. Depois de um ano, as investigações ainda continuam. Nossas penitenciárias, onde estão presas muitas pessoas vinculadas com grupos criminosos, que operam principalmente no Brasil e na região de fronteira entre Paraguai e Brasil, estão sendo observadas, estão sendo monitoradas, enquanto seus movimentos, contatos, relacionamentos, de visitas que recebem nas penitenciárias. Então, tudo isso faz parte do alerta permanente que tem a Polícia Nacional. A alerta permanente que tem a Polícia Nacional.